Fala galera, Alexandre Leps aqui, trazendo para vocês o diário de produção número 4 de Monster Hunter Road com as principais novidades que vão vir aí no segundo grande update gratuito que vai chegar tanto para o World Base como para a Iceborne Se esse vídeo ficar muito longo, pode ser que ele seja dividido em duas partes aí no canal, tá? Então acaba a primeira parte, você assiste a segunda, só ir lá nos vídeos enviados que vai estar lá Beleza? Então vamos lá galera, para a gente não perder muito tempo que tem muita informação Temos aqui o Ryo Tsujimoto, que é o produtor principal da série Normalmente ele está juntamente do diretor de arte, que é o Kaname Fujioka E o diretor geral, que é o Daisuke Ishihara Ele falou que vai entrar nos detalhes, mas antes vai assistir um vídeo que muitos já devem ter visto Esse vídeo é aquele vídeo que eu até postei na última cobertura que eu fiz Sobre o trailer do Stygian Zinogre e tudo mais Eu vou passar essa partezinha aqui, até porque a Capcom costuma requerer os direitos E aí eu vou colocar só no finalzinho aqui Então, finalzinho do trailer Quem não viu é só ver o último vídeo que eu postei aí, tá bom? Então Stygian Zinogre, dia 5 de dezembro Se ele for seguir a mesma regra do Rajang, ele deve chegar hoje à noite Nessa segunda atualização de jogo Vão ter outras novidades além do Zinogre, né? Vamos lá, vamos aprofundar nesses detalhes O nome dele em PTBR vai ficar Zinogre Tenebroso Similar ao Rajang, ele vai ser um serviço especial também Do Ranky Mestre, né? Ou seja, somente a Icyborn, né? E você vai conversar com o NPC E aí vai conseguir abrir essa quest Diferente do Zinogre Ele vai usar ataque dragão Como eu já até comentei no último vídeo Basicamente ele A mesma coisa, o Zinogre normal ele manipula Os insetos elétricos Para entrar no estado carregado Esse aqui manipula os insetos Esses insetos que são do tipo dragão, né? Ele comenta que quando ele está no estado normal Não carregado, ele é macio Ele é perfeito para atacar Essa é a chave para essa luta E quando ele Quando ele está no modo carregado Ele fica mais suscetível a ataques elementais Então, que nem eu comentei Já preparem as builds elementais de raio Ele é fraco a raio, tá? No modo carregado dele Se você conseguir acertar bem Os ataques elementais Ele é mais suscetível E você pode retornar ele Para o modo normal Se você conseguir fazer ele com o cambalear Ele volta ao normal Interessante Então tem que atacar bastante Mesmo com ele Fortalecido, né? Vamos falar um pouco sobre Ah, os equipamentos dele Olha a armadura, cara Ficou linda, hein? Prateada Preto com cinza, né? Zin tenebroso Acho que vai ficar desse jeito lá no ferreiro O conjunto vai trazer a habilidade Poder latente Bom pra aumentar afinidade Quem usa martelo aí, ó Já pode ficar feliz Ele vai chegar na região Tundra, né? Que é uma nova região A região de gelo Que vai chegar Nas terras-guias E agora a gente vai ver O Bariote também lá O Topicadashi, né? Legal Materiais exclusivos dessa região Aumentos exclusivos de arma também Com os materiais dessa região Temos mais um detalhe Versão aguerrida do Ruiner no gigante Não vai ser fácil derrotá-lo Ou seja Devem começar a dropar Melhor, né? Melhores adornos agora A partir do Do Ruiner no gigante Ele já deve começar a dropar Adornos melhores, acredito eu Ele vai aparecer na forma aguerrida Fora da região da Tundra No gigante ferrenho tem uma chance De aparecer em forma aguerrida Então, pelo que eu entendi Ele sempre vai aparecer De ser de forma aguerrida Na região da Tundra E fora dela Ele tem uma chance De ser normal Ou de ser aguerrido, né? Pelo menos foi isso Que eu consegui entender A missão de colaboração 2 Do Horizon Zero Dawn Ela teve estreia dia 22 de novembro Isso aqui eu vou passar um pouquinho também Não, a gente deixa aí Mas basicamente A primeira parte dela Você pega o nível 1 Da LBG, né? Que é o protótipo de lança-raios E agora E o pingente foco E agora a missão nível 2 Vai se chamar Sobrevivente Vai ter o conjunto de armadura Tesselam Escudeira Eu particularmente Não sou muito fã De conjuntos de armadura Prefiro armadura Que a gente pode customizar Todas as partes E vai ter o lança-raios adepto Que é o segundo nível Você pode fazer um upgrade Agora da LBG Zinogre fazendo a festa ali E o Tá vendo que o gato agora Ganhou um novo Também, né? Interessante E Além disso Tem essa armadura Banuk Novos pingentes Também Ah, e você vai poder Fazer melhorias Lembra do arco Que a gente pegou No orro de base? Vai poder fazer melhorias Desse arco também Ah, caralho Segundo a colaboração Joguei com a Eloy Somente no Playstation Pois é Galera do Xbox Infelizmente É exclusiva, né? Como Horizon Zero Dawn É exclusiva do Playstation Esse conteúdo Fica restrito Então Essa colaboração Chegaria em Várias Formas, né? Dia 13 de dezembro Chega a segunda parte Semana que vem, né? E a terceira parte Chega dia 27 de dezembro Então temos aqui Na segunda colaboração A gente já vai poder Pegar o aumento Da LBG Isso aqui é o que mais Me interessa Na real Ah, e aqui Conjunto de armadura Não me interessa tanto Mas na terceira A gente vai ter Uma armadura Que chama Banuk Alpha Plus Alpha Mais Isso aqui me interessa E também O conjunto do gatinho Legal Disponível até 9 de janeiro De 2020 Então a segunda Sobrevivente Já vai ser O Zinogre Tenebroso Que a gente vai ter Que vencer A primeira Foi o Zinogre Normal Você pode até Fazer Armour Que apareceu Em Horizon Zero Dawn Agora A equipamento Eu queria Era A skin Com esse negócio Brilhando Assim O Pálico dele Que parece um ursinho Robô Legal também Conjunto Vai ter Uma habilidade especial É isso Altíssima Defesa Reações A dano Negados Efeito Cessa Depois de receber Uma quantidade De ataques Mas recarrega Com o tempo Ah sim Então ele tem Esse Esse efeito De absorver Mas depois De um tempo Essa skill Some E volta Com o tempo Acho que é isso Pelo que entendi Pelo menos Mais uma coisa Sobre lança raios Vamos dar uma olhada Ah tá Na segunda fase Você pode melhorar Para essa LBG Que parece bem interessante Ele mostra ali Ela vai ter Uma habilidade especial Uma modificação Diferente Única Só para ela Power source Mode É uma munição Especial Se atirar Muitas vezes Você vai receber Dano Ah interessante É só no modo No tiro especial Que isso acontece Você toma o dano Mas se Se for uma habilidade Que dá um dano Legal Cara Vale a pena Tá mostrando um exemplo Em uma armadura Normal Quanto tira De dano Na terceira rodada Acho Vai mostrar A armadura Danuki Né Algumas versões Diferentes Do conjunto Da Eloy Nessa missão A gente Quis algo Diferente Como uma armadura Banuki Masculina e feminina Aí aqui Galera Tem um detalhe Que foi revelado Tá vendo Esse Safjiva Aqui Aqui a gente Vê que Foi revelado Aquele novo dragão Que eu mostrei No último vídeo Ele vai se chamar Safjiva E tudo indica Que sim Ele vai ter Algum parentesco Alguma ligação Alguma Sei lá Como é que Funciona isso Mas alguma Ligação Com o xenojiva Por conta Desse jiva Desse codinome Que eles Têm em comum Então eles Foram mostrar Banuki Plus Que é essa Nova armadura E acabaram Mostrando o nome Do novo monstro Agora a gente Não sabe ainda Qual a data Que ele vai chegar Né Tá Então aqui Ele tá falando Que você pode Melhorar o seu arco Né Pro Master Rank Aquele arco Que a gente Pegava lá No World Base Nas quests Dele E também Tem uma armadura Do Vigia Já Atualizada Os status E atributos Dela Para o Master Rank Legal Bom A gente tá Mais ou menos Com 11 minutos Aqui Ah legal Cara Agora eles vão trazer Armaduras de camadas De rank elevado Né Na primeira atualização A gente só tinha Armaduras de camadas Do Low Rank Né No caso Agora Temos o High Rank Também Então o Adogarum Tá aí Ratalos Diabros Pô Tem altas armaduras Massas Aí Né Show De bola Provavelmente Tem dos Elder Dragon Também Então Isso que os fãs Queriam Né Bacana Aqueles Olha Tem Zora Nerd Gigante Teosta Tá tudo ali Cara Nossa É muito linda Essa dos Zora Nerd Gigante Também Bom galera Eu vou finalizar Essa primeira parte Das atualizações Aqui Pra não ficar Longo demais O vídeo Então Terminando aqui Você já vai lá No canal E procura A segunda parte Beleza Então vamos lá Não esquece De deixar o like Nessa aqui Também Deixe um comentário Do que você achou Dessas novidades Anunciadas Nesse primeiro momento Beleza Tamo junto Galera Não deixem de ver A segunda parte Tchau 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 Tchau